Hello, bora recordar? Vamos recordar Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Tão pobrezinha, ela mora em um barracão E todo mundo quer magoar seu coração A mim não interessa quem sejam seus pais Porque pobre menina, eu te quero demais Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Pobre menina, não tem ninguém Vai vavagar Em toda sua vida, só sente de chorar Como num conto de fadas, nós vamos casar Então toda tristeza vai acabar Vai acabar Pobre menina, não tem ninguém 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 Valeu, parceiro Eu não tenho Eu não tenho